Aaaaaaah! 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 Existem três espécies de pavões reconhecidas. O pavão indiano, pavo cristatus, o pavão verde de java, pavo múlticus e o pavão do Congo. Afropavo congensis, que é o mais raro. Neste vídeo, vamos conhecer melhor essas três espécies. O pavão indiano é a espécie mais conhecida e difundida. É nativo do sul da Ásia, incluindo Índia, Sri Lanka e Paquistão. Também é conhecido como pavão azul ou pavão comum. Os machos são famosos por sua exibição de cauda altamente ornamentada, composta de penas coloridas e manchas que se assemelham às joias. As fêmeas, por outro lado, são menos coloridas e têm caudas mais curtas e simples. É uma das maiores aves da família fase ND e é conhecida por sua plumagem colorida e exuberante. Os machos são maiores que as fêmeas e apresentam timorfismo sexual acentuado em tamanho e aparência. Os machos adultos têm em média entre 1,80 m a 2,30 m de comprimento, incluindo a cauda. Eles podem pesar entre 4 e 6 kg, com envergadura de asas de até 1,5 m. Já as fêmeas têm em média cerca de 1,10 m a 1,20 m de comprimento, incluindo a cauda, e pesam cerca de 2,5 kg a 4 kg. Os pavões indianos são aves onívoras e se alimentam de uma variedade de alimentos, incluindo plantas, insetos, sementes, frutas e até mesmo cobras e lagartos. É encontrado em uma ampla variedade de habitats, incluindo florestas tropicais, florestas descidas, savanas, campos abertos e áreas agrícolas. Na natureza, a reprodução dos pavões indianos geralmente ocorre entre março e junho. Durante esse período, os machos exibem sua plumagem colorida em exibições elaboradas para atrair as fêmeas. A fêmea põe de 3 a 7 ovos em um ninho feito no chão. Os ovos são incubados por cerca de 28 dias. Os filhotes são cuidados pela mãe e são alimentados com insetos e plantas até que sejam capazes de se alimentar sozinhos. Os filhotes começam a desenvolver suas penas de cintas quando têm cerca de 6 semanas de idade. O pavão verde, também chamado de pavão verde de java, é nativo do sudeste da Ásia, incluindo Indonésia, Vietnã e Tailândia. A despeito do pavão indiano, os sexos do pavão verde são similares em termos de aparência, especialmente na natureza. No macho e na fêmea do pavão verde, há uma plumagem superior longa que recobre a real cauda do animal. No macho, por sua vez, essa plumagem se estende por até 2 metros, sendo repleta de ocelos, enquanto nas fêmeas está apenas recobrindo a cauda. Essa plumagem é mais evidente em época de reprodução, sendo que fora desse período, fica difícil distinguir os sexos a certa distância. As penas do pescoço e do peito de ambos os sexos são verdes, iridescentes, e lembram escamas. Os machos adultos medem entre 1,80m a 2m de comprimento, incluindo a cauda. Eles podem pesar entre 3,5kg a 6kg, com uma envergadura de asa de até 1,5m. Já as fêmeas têm em média cerca de 1,20m de comprimento, incluindo a cauda, e pesam cerca de 2 a 3kg. Os pavões verdes são onívoros, se alimentam de frutas, sementes, insetos e pequenos vertebrados. A época de acasalamento do pavão verde ocorre durante a estação chuvosa, que geralmente é entre os meses de novembro e março. Durante esse período, os machos se exibem para as fêmeas, mostrando suas penas coloridas e fazendo chamados altos e distintos. As fêmeas geralmente colocam de 2 a 6 ovos por ninhada, que são incubados por cerca de 28 dias. Os filhotes são capazes de seguir a mãe pouco depois de saírem dos ovos. Eles são cuidados pela mãe até que passem a se cuidar sozinhos. Eles habitam florestas tropicais úmidas, onde vivem principalmente em áreas de baixa altitude. mas podem ser encontrados em altitudes de até 1.500 metros acima do nível do mar. Essas aves preferem habitantes com muita vegetação, com florestas densas e bordas de florestas, onde podem encontrar alimentos e locais para se abrigar. Eles também podem ser encontrados em áreas cultivadas, como plantações de arroz e palmeiras, onde encontram alimentos adicionais como insetos e sementes. Devido à destruição do habitat e à caça excessiva, o pavão verde de java é uma espécie ameaçada de extinção em muitas áreas de sua distribuição. Programas de conservação e manejo estão em andamento em vários países para proteger essas aves e garantir a sobrevivência de suas populações na natureza. O pavão do Congo é nativo da África Central, incluindo a República do Congo e a República Democrática do Congo. É uma das aves mais raras do mundo, com uma população estimada em menos de 10 mil indivíduos. Os machos têm plumagem azul esverdeada com manchas de cor marrom avermelhada, enquanto as fêmeas são mais opacas, com plumagem marrom esverdeada. Os machos são ligeiramente maiores que as fêmeas. Eles medem de 64 a 70 cm de comprimento, enquanto que as fêmeas ficam entre 60 e 63 cm. Ambos podem variar em peso. Ficam entre 2,7 kg a 6 kg. Sua dieta consiste principalmente de frutas e insetos. Também come aranhas, poluscos e vermes. Os pavões do Congo são monogâmicos e sua época de reprodução ocorrem durante a estação chuvosa. Durante esse período, os machos abandonam suas belas penas da calda para atrair as fêmeas. As fêmeas colocam de 2 a 4 ovos que são incubados por cerca de 26 a 28 dias. O macho sempre fica próximo ao ninho protegendo a fêmea. Ambos os pais participam da criação de seus filhotes. Eles vivem em uma variedade de diferentes florestas subtropicais e tropicais úmidas de baixa altitude que tendem a ter um alto docel e cobertura de serrapilheira. Seu alcance é espaço e irregular, o que se acredita ser resultado de suas preferências de habitat. As três espécies de pavões são conhecidas por seus comportamentos de exibição de acasalamento, onde os machos exibem suas caudas altamente ornamentadas para atrair as fêmeas. Todos os três pavões também são conhecidos por serem aves altamente sociais e podem formar grupos em áreas de alimentação e água. No entanto, o pavão do Congo é o mais raro e menos estudado das três espécies de pavões. E muito ainda precisa ser aprendido sobre sua ecologia e comportamento. Outras variedades de cores incluindo o branco são frutos de cruzamentos e anomalia genética. Raro na natureza, mas comum em cativeiro. Se chegou até aqui, não esqueça de deixar sua curtida e confira a playlist sobre aves exóticas. Tchau! 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 Tchau!